O conto Os Braços de Machado de Assis foi escrito em 1895 e se passa na Rua da Lapa, Rio de Janeiro, em 1870. A trama consiste no encantamento de Inácio, um rapaz de 15 anos, pela mulher de seu patrão, em especial por seus braços. O ápice do conto se dá quando Dona Severina percebe os olhares do garoto e passa a observar-lhe os gestos e como por instinto cede aos seus próprios desejos de vaidade e beija-lhe a boca, enquanto o rapaz sonha com o mesmo beijo. O que acontece depois, você confere na mais nova radionovela da nossa rádio, Jovem. O dia passou cheio de pressa na Rua da Lapa, Rio de Janeiro. O ano é 1870 e estamos na casa de Borges, o solicitador. À mesa estão ele, o Borges, Dona Severina, sua esposa de 27 anos, e o menino Inácio, um jovem de apenas 15 anos que havia sido contratado para ser agente, escrevente ou o que quer que fosse do solicitador. Onde anda com a cabeça, menino? Olha o que conta tudo a seu pai para que lhe dê uma boa surra de vara, a fim de lhe sacudir a preguiça do corpo. Na rua é a mesma coisa, Severina. Confira os papéis, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir ao outro. Troca os advogados, é o diabo. Borges só parou de insultar o garoto depois de ser interrompido por Dona Severina. Já chega, homem. Não vê que está assustando o menino? Borges calou-se, mas não antes de ainda despejar mais alguns impropérios contra o rapaz. E ficou em paz, com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, mas o nosso Inácio não era bem um menino. Contava agora com 15 anos feitos e bem feitos. O rapaz era um sonhador, dono de uma cabeça inculta e bela. Encontrava-se preso de amores por Dona Severina. Na verdade, para ser mais preciso, apaixonava-se pelos braços dela, uma vez que não ousava levantar os olhos para lhe olhar a face. Mas a culpa era antes de Dona Severina. E trazê-los sempre à mostra. E como eram belos os braços, belos e cheios, em harmonia com o restante do corpo, que era antes farto que parco. Servirei o café em instantes, querido. Já se passaram um bom tempo desde que o café fora servido. Inácio demorava-se à mesa, para poder admirar ainda mais os braços de Dona Severina. Quando, de repente, por entre a fumaça de um charuto, bradou o solicitador. Homem, você não acaba mais? Já, já estou no fim. Inácio bebeu a última gota fria de seu café e retirou-se para o quarto nos fundos da casa. Cinco minutos depois, o sentimento confuso tomou conta do pobre garoto. Queria ir embora, livrar-se da humilhação, voltar para a casa do pai e ver-se livre da opressão do solicitador raivoso. Mas, no minuto seguinte, lembrava-se dos braços de Dona Severina e via-se preso ao único prazer de sua vida, olhar três vezes ao dia, durante as refeições, os braços de Dona Severina. No fim de três meses, eram eles moralmente falando, seu único repouso. Na sala da frente, Dona Severina pensava no comportamento do rapaz durante o jantar. Pela primeira vez, desconfiou dos modos do menino. Poderia ela ser amada pelo jovem Inácio? Seria ela bonita o suficiente para atrair os olhares tímulos do rapaz? Mas o que é que você tem? Não tenho nada. Nada? Parece que aqui em casa anda tudo dormindo. Deixa estar, que eu cedi um bom remédio para tirar o sono aos preguiçosos. Dona Severina não rejeitou a ideia de ser amada. Ao contrário, abraçou-a e resolveu observar melhor o gesto de menino para ter certeza. Não pôde fazê-lo durante o chá, devido ao pouco tempo em que permaneciam juntos. O rapazinho não tirou os olhos da xícara. Mas pôde observar melhor no dia seguinte e nos outros também. Compreendeu que era amada, mas que não corria perigo com ele. Passe-o a tratar-lhe bem. Talvez para amenizar o tratamento rude com que Borges o apolia todos os dias. Um domingo. Nunca ele esqueceu esse domingo. Inácio estava deitado em sua rede lendo em seus folhetos, pontos de outros tempos que trouxeram consigo. Eram duas da tarde, cansado por ter dormido mal na noite anterior, adormeceram a ficção dos olhos na parede e deixando cair a princesa magalona das mãos. Cinco minutos depois, Vera saiu Dona Severina da parede. Ela vinha, pegava-lhe os braços e cruzava-os. Depois, levava-os ao peito. O certo é que Dona Severina não podia sair da parede, até mesmo porque ele estava na sala da frente ao ouvir os passos do solicitador, que descia as escadas. Ele desceu, saiu da casa e se perdeu ao longe, no caminho da rua das mangueiras. Dona Severina subiu ao quarto de Inácio e viu-lhe dormindo. Parou a observar-lhe os traços e suspirava e dizia para si mesma. Ah, uma criança! Teria ela se assustado se descobrisse que em um sonho de Inácio ela também estava presente? Se aproximava e pegava-lhe os braços e cruzava-os ao peito para depois se afastar? Nesse momento, sonho e realidade se encontraram e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, mas Dona Severina, assustada com o que acabara de fazer, desceu as escadas correndo e permaneceu na sala da frente a escutar algum barulho no quarto que denunciasse que Inácio havia acordado. Depois desse episódio, Dona Severina passou a cobrir os braços que Inácio tanto amava. Inácio não entendeu o motivo e ficou ainda mais confuso quando Boris mandou dizer ao pai que não podia ficar mais com ele em casa, mesmo porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor. A senhora é Dona Severina? Está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois despedir-se dela. Sim, senhor. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Como é que, de repente... não importa, levava consigo o sabor do sonho e, através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. A história que você acabou de ouvir foi uma adaptação do conto Uns Braços, de Machado de Assis, feita pelos alunos do terceiro D, sob orientação do professor Alexandre da Silva Brito, em parceria com a sala de leitura da Escola Tissuia Ono, que mura. Adaptação terceiro D, sob o comando da aluna Letícia Bueno da Silva, nas vozes de Gabriel Bibiane Vieira Costa, como narrador, Pedro Henrique Souza do Nascimento, como Borges, Mayara dos Santos da Silva, como Dona Severina, e professor Alexandre da Silva Brito, como Inácio.